Como eu já falei pra vocês diversas vezes, eu estou comprando skins como se não houvesse amanhã, principalmente usando o meu Instagram, que é a rede social onde todo mundo tá, né? E tá lá a todo momento, aparentemente. Já fica a deixa, se você precisa ou quer vender o seu inventário inteiro ou parte das suas skins, pode me chamar lá no Instagram, que a nossa equipe faz uma avaliação dos seus itens e faz uma oferta justa pra você pagando mais do que as famosas lojas de skins do Brasil. Um vídeo sobre elas em breve. Não, mas brincadeiras à parte, eu venho percebendo como que há muito tempo esse lance de comprar, vender e trocar skins no Brasil é muito inexperiente por ambas as partes, do comprador e do vendedor geralmente, já que o processo sempre envolve alguém querer fazer uma trade de itens por dinheiro. E obviamente que nem sempre as coisas são justas, né? Dependendo se um dos lados estiver agindo de má fé, você ao vender suas skins pode ser passado pra trás. Meu trabalho como colecionador e influencer sempre foi trazer pra vocês a verdade, informar pra vocês como fazer ao longo prazo um inventário que possa te gerar lucratividade e como entender também quanto que os itens valem dentro do CS. Portanto, recentemente eu ajudei um influencer muito famoso que não tá no meio do CS exatamente. Ele na verdade é muito famoso no meio do Fortnite, onde ele é um pro player, mas ele ama CS também e vive jogando CS no tempo livre, digamos assim, e gosta muito também de colecionar skins. Pois bem, estou falando do Blackouts, que é um monstro no Fortnite, um dos melhores, se não o melhor player de Fortnite aí do Brasil. E alguns meses atrás, ele me procurou querendo uma ajuda pra trocar a coleção de skins que ele tinha no CS2. Que se você quer conhecer um pouco mais dos itens dele e da recém-aquisição que ele fez, que foi uma faca Blue Jay insana, eu recomendo você assistir o vídeo que eu postei ontem aqui no canal. Pois bem, o Blackouts me procurou no Twitter há algum tempo atrás com o desejo de ter alguns itens específicos pra coleção de skins dele e geralmente ele tava acostumado a fazer trocas, colocar ali uma ou mais skins pra trocar por uma outra. E pois bem, dessa última vez que eu ajudei o Blackouts a levar uma nova skin pro inventário dele, eu acabei recebendo do Blackouts dois itens insanos que vieram pro meu inventário, tá? Que eu comprei dele e tipo assim, itens fodásticos. Vou revelar pra vocês já. Chegaram pra mim aqui duas skins insanas de uma vez, então vamos conferir. A primeira M9 Ruby maravilhosa, Float 0.007. Uma skin que custa aproximadamente 11.500 dólares. Cara, fazia muito tempo que eu não pegava uma M9 Ruby, fazia tempo que eu não pegava uma faca Ruby legal. Eu lembro que eu peguei uma Butterfly Ruby, não durou nada no meu inventário. E além da M9 veio também uma linda Butterfly Safira, cara. Butterfly Safira que é um item assim, que dispensa comentários. Também com Float 0.00 e essa daqui com algo a mais, porque ela não tem manchas verdes. É uma faca muito, mas muito linda no CS2. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Muito bom trabalho, Sofa! Muito bom trabalho, Sofa! Muito bom trabalho, Sofa! A CIDADE NO BRASIL Pois bem, estamos aqui no meu inventário e eu tinha que mostrar pra vocês, né cara? Apesar de que, primeiramente, eu não tenho nenhuma luva muito boa pra utilizar com essas facas que combinam, tipo, na cor das facas e tal Tirando essa minha Kingsnake que aceita qualquer faca, né? Mas, também, tem um valor alto essas skins aqui, cara A safira, nossa, que coisa maravilhosa A maioria das safiras, hoje em dia, do mercado, são horríveis Cheias de verde, às vezes até mais feias do que Doppler Phase 4 e tal Mas, assim, nossa, essa safira tá diferenciada O Valve tinha que consertar só aquele bugzinho ali Na hora que coloca a luva aqui no inspect, dá uma travada apenas pra butterfly O Valve, conserta seu jogo, pelo amor de Deus, cara Facas aí de quase 100 mil reais com problemas ainda Bom, de qualquer forma, meu inventário tá legal, tá bem legal Mas, essas facas todas que vocês estão vendo aqui Provavelmente eu vou me livrar, não de uma maneira ruim, mas Vou mandar praticamente metade delas embora Já mandei muitas facas embora, se vocês percebem aqui nesse momento E comparam com o último vídeo que eu mostrei a minha coleção e tudo mais Cara, eu tava com 3 butterfly Doppler Phase 2 Mandei elas embora, tava com várias Diamond Gems, tá Já mandei quase todas as minhas Diamond Gems embora Porque, novamente, estou focando nas facas Blue Gems Inclusive, se você quer comprar uma Diamond Gems, cara Essa faca aqui, essas facas são sensacionais Eu vou atrás, provavelmente, de uma Tier 1 com Corner Perfeito Mas, se você tem interesse em comprar uma Tier 2 com Corner Perfeito Que é o que eu tenho pra oferecer Você pode me chamar no Instagram, os preços estão, na média, perto de 20 mil reais De qualquer forma, galera, continuando Cara, antes de me desfazer dessas duas facas que eram do Blackouts Eu precisava dar uma boa analisada nelas aqui em game Pra falar real pra vocês Se vale ou não vale a pena comprar facas Doppler, Ruby, Safira, Emerald, Black Pearl Hoje em dia Ou, se vale simplesmente mais a pena, economizar grana Indo em uma boa Doppler Phase 2 Que, pra mim, tá sendo meio que o melhor custo-benefício do CS2 hoje em dia Não precisa nem necessariamente ser aquela parada lá das Max Pink, né Das Pink Galaxies e tal Vamos, vamos, vamos ser sinceros, vai Vamos equipar aqui a M9 Ruby de um lado A Butterfly Safira do outro Butterfly Safira aqui no TR Não vai combinar com as luvas que eu uso aqui normalmente Que são a Vice Super Conductor Não vai ter que ser a King Snake mesmo Que é, tipo assim, a minha luva meio que coringa, né Pra utilizar o que eu quiser e combinar de uma certa forma Deixa eu abrir aqui um mapinha Eu vou abrir um mapinha diferente aqui, cara Vamos, vamos onde? Vamos nesse memento Tô achando esse mapa muito lindo E bom, estamos aqui já no CS2 em game Cara, eu tinha que mostrar essas duas joias fogo e gelo pra vocês Pra me decidir se talvez o foco do meu inventário Volta a ter aí Doppler Gems Ruby, Safira, Emerald, Black Pearl Ou se a gente esquece elas Depois que provavelmente essas facas aqui forem embora Porque é bastante grana e eu preciso de caixa hoje em dia Tanto pra comprar as skins de vocês Quanto pra um projetinho novo Que eu vou comprar uma skin de off em breve Mas ó, foco aqui na Ruby, na Safira Tome Nossa Senhora, véi Que saudade de ver uma faca Ruby na minha mão De verdade Fazia muito tempo que eu não pegava uma boa Ruby Uma das melhores, né Eu lembro que no comecinho do ano eu peguei uma Butterfly Ruby Mas é uma faca muito cobiçada Foi embora muito rápido Eu não pude nem aproveitar muito ela Agora essa linda M9Rubi 0.00 Cara, que coisa linda Mas vem na minha mente o seguinte Essa é uma faca que você gasta Pra ter ela hoje, né Não precisa ser 0.00 Você gasta no mínimo Dos mínimos 10 mil dólares 11 mil dólares, né Pra ser mais exato aí Então estamos falando de quase 60 mil reais Agora, com uma fração Acho que 1.700 dólares Ou algo do tipo Que seria tipo 10 mil reais ou menos Você pega uma Doppler Phase 2 Que a galera às vezes Tá chamando até de ametista É, cara As facas Ruby realmente são legais É aquele item Que você, pô Usa pra dar aquela ostentada realmente, né Só que No CS2 Eu não tô achando que tem um custo-benefício tão grande Mas é uma faca linda, cara Eu tinha que mostrar pra vocês, né Esse aqui é o O trader de sucesso O cara consegue pegar Chegar ali num item Top dos tops Tem que dar uma aproveitadinha Eu particularmente Eu nem jogo CS Tanto quanto eu gostaria Minha vida é bem corrida Tem que tomar conta aí De YouTube Instagram Twitter TikTok A gente posta em tudo quanto é lugar Vídeos Shorts E comprar as skins E elaborar quais serão As próximas skins do meu inventário E conversar com gringos Com chineses E dar atenção pra minha família Cara, eu não jogo muito o CS2 Quanto eu gostaria de jogar Mas confesso que você tem skins legais Pro seu inventário Que você aprecia Dá mais vontade de jogar CS, cara E essa daqui é uma skin Que na hora que eu vi Ela, caraca Deu vontade de jogar com ela, meu amigo Do outro lado Eu equipei aqui No TR A butterzinha safira Vamos dar uma olhada Nessa butter safira Que os preços Podem variar hoje no CS2 Mais do que eles variavam antigamente Porque antigamente Até existia um mundo Nichado dentro das facas safiras Que eram facas Sem dark spots Sem sombras escuras Na lâmina da faca No playside Hoje em dia mudou Um pouco, tá? Porque o que faz uma safira Ter overpay E não ser vendida Simplesmente pelo valor de mercado É a faca no playside Ter toda essa lâmina aqui Azul Sem o verde, né? O backside da faca Pouco importa Porque você não vai ficar Olhando pro que tá embaixo Mas o playside Hoje em dia Pode gerar bastante overpay Em uma safira Que é o caso dessa daqui Que a gente tá olhando Tenho um outro amigo colecionador Que possui também Butterfly Safira Que no CS2 Não tem manchas verdes E vale uma nota Os colecionadores De skins da gringa Vão atrás dessas facas Oferecem valores Bem acima de mercado E peguei Uma dessas, cara Ela é Bem legal Porra Butterfly Safira Eu cheguei a ver Algumas e tal Assim Faca Safira Quando o CS2 Tava na beta E quando rolou Toda mudança Transformando as Safiras Tipo Em facas que Não sei Não agrada a todo mundo Só que quando você Pega uma Safira Que ela não tem Aquelas manchinhas verdes Chatinhas e tal É outra coisa Cara No CS2 Ela fica bem Mais bem mais legal Inclusive tem ali A name tag Sapphire Blue Pô É uma faca que Nossa bugou na tela Parece ó A faca que a Valve Precisa até desbugar Ela fica às vezes bugando Na animação ali dela Né E tudo mais Só que assim Aparentemente Dona Valve Não tá se importando Muito com Os problemas Das skins E nem tentando Melhorar tanto Assim o jogo Ultimamente Né Sei lá velho Sei lá o que dizer Sobre a Valve Pois bem Meu inventário Deu uma mudada Recentemente E eu tô Digamos que Entrando em um mundo Novo E aos poucos Também Voltando no mundo Antigo O que eu quero dizer Com isso Por muito Mas muito Tempo Eu me Considerei Um colecionador De skins Um cara Que vai atrás Das melhores Luvas Possíveis Pro seu inventário Que Pô Vai atrás Das facas Com patterns Maravilhosos Que combinem Também Com as suas luvas Que liga muito Pro float E pro pattern Das skins Que pô Aos poucos Eu fui mudando Também De uma certa forma Dentro desse nicho Indo atrás Mais de Blue james E Menos de skins Medianas Normais Né E ao mesmo tempo Voltava naquilo também De ir atrás Depois de pegar a faca De uma luva Que ficasse perfeita Com ela Que também tivesse Um pattern muito bom Um desgaste muito baixo Só que assim Dá um certo Cansaço Ficar indo atrás Desses itens E Eu decidi Que vai entrar Mais um item Hiper mega high tier Na minha coleção Que vocês vão descobrir Em breve Porque eu quero zerar Esse negócio Quero zerar Essa parada De colecionar skins E ter todas Que eu quero ter Digamos Pra poder focar Em um mundo mais gostoso Um mundo que é Conhecido na gringa Como cash trade Que é basicamente Você comprar E vender Então por exemplo Se eu abrir aqui Uma das minhas Storage units Vocês vão ver Que eu tenho Por exemplo Uma porrada Uma porrada mesmo De itens Considerados Líquidos Itens normais Que vem Dos inventários Que eu compro Quando são itens Um pouco mais caros Né Independente de ser Safira Rubi Emerald Digo caros ali Mano Acima de mil reais Mas pra mim Já considera Um item caro Eu não fico Com ele Mais do que Sete dias Eu já busco Vender Pra uma pessoa Pra um consumidor Final Que tá buscando Aquele item E isso é considerado No mundo da gringa Dos colecionadores De skins Como cash trade É um termo Que no Brasil Não se popularizou Muito ainda Talvez a gente Pode simplesmente Chamar todo mundo De trader Mas eu comecei A perceber Que existem Dois nichos Dentro desse mundo De trader Que é um mundo Fora Do mundo Do colecionador Você tem um colecionador Um cara Que ele não Está visando Lucro O lucro É uma consequência Ele tem Basicamente O desejo De montar Uma coleção A preço Por aqueles itens Que ele compra Pra colecionar E também Um certo Apego Pelas skins Colecionáveis Vender No futuro Por uma necessidade Da vida Ou pra trocar De coleção E realizar um lucro É apenas uma consequência Um colecionador É um cara Que ele não liga De pagar Acima do mercado É uma pessoa Que não Tem problema Se o item Cair de preço Ele sabe Que é uma montanha russa Igual você Rodar o bitcoin Por exemplo Só que ser apenas Um colecionador No CS2 Pra mim Começou a parecer Burrice Porque algumas skins Principalmente as muito caras Às vezes elas não sabem De preço Às vezes elas caem Corrigem um pouco E às vezes você Está querendo liquidez Você está querendo vender Alguma coisa Seu inventário Pra você comprar Uma coisa na vida real E aí que entra Esse mundo Do trader Só que eu acho Que o trader O cara que compra Faz trocas Faz rolo Pega um monte De faquinha barata E troca por uma cara Compre uma skin Que tem overpay Por causa de adesivo Por causa de pattern Não sei o que E depois fica segurando A skin um tempo Que às vezes São skins difíceis de vender Vou dar um exemplo Skins que você tem aí Cara Um Titan holográfico Um trader Que vai comprar Que vai comprar elas Às vezes vai ter uma dificuldade Para vender Essa skin Vai demorar bastante E aí que vem O terceiro nicho Que é o que eu estava falando De cash trade Ou o trader por dinheiro Que ele faz trocas De grana por skin Muitas vezes ele se recusa A fazer trocas De skin por skin Upgrades E às vezes também Dependendo do nível Que aquele trader Se encontra Se o cara já está Por exemplo Muito mais focado Em comprar itens Mais caros E tudo mais Ele também não vai dar Muita atenção Para negócios pequenos Para skins Com valores baixos Ele vai dar Muito mais o foco Para grandes inventários Para skins caras Facas Dopplers Etc Então eu acho que É nesse mundo Que eu estou me encontrando Nesse momento Eu curti pra caramba Montar essa coleção De carambes aqui Que eu brinco Que é a coleção De maior carambes do mundo Eu vendi um volt Eu estava com uma época Com quase 20 carambes Aqui no inventário Tudo isso começou Com a vontade De ter a 387 E aí eu entrei No mundo Das Diamond Jams Que hoje eu nem tenho Diamond Jam Tier 1 Eu vendi Todas as Tier 1s Que eu comprei Aí depois Entrei nesse mundo Das Cyan Beats E pô Gostei pra caramba Eu estou até negociando Nesse momento com um gringo Uma das minhas Cyan Beats E tudo começou Lá atrás Quando eu tinha As Rubis As Safiras E depois as Emeralds Nunca fui muito De colecionar Black Pearls Mas De qualquer forma Eu acho que eu vou Realizar um desejo De uma das Três skins Que eu mais desejo Ter na minha vida E em breve Eu revelo pra vocês Qual que vai ser Também por isso Eu vou acabar Me desfazendo Da M9 Rubi Da Butterfly Safira Já tenho potenciais Compradores Pra essas duas facas E o que eu queria dizer É que eu estou aqui Para ajudar vocês Às vezes no Youtube Você não quer mandar um comentário Porque é um negócio Muito público Todo mundo pode ler Só que lá no meu Instagram Além de você ter um conteúdo Num formato Mais curto Num formato Vertical Que são aqui Os shorts Onde você pode aprender Um pouco mais Sobre as skins De CS E ter alguns Cortes ali na sua mão Que são ali Valiosos E trazem informações legais Tiradas de dentro De vídeos Você tem também Os meus stories Que você pode acompanhar Onde eu faço um sorteio De skin Todo santo dia Geralmente uma K47 Ou uma M41S E você pode A qualquer momento Me mandar uma skin Que eu e a minha equipe Vamos te atender Vamos tirar As suas dúvidas A respeito de quanto Valem as suas skins E por quanto Que a gente pode Comprá-las É claro Eu preciso ter um pequeno lucro Pra fazer esse negócio Mas diferente de Outras pessoas Que estão nesse meio Eu tenho total integridade Total transporte Transparência De oferecer Um valor justo Pra que você consiga Com segurança Vender as suas skins Instantaneamente E ter o seu dinheiro Na sua conta Sem ter medo De ser escamado E ao mesmo tempo Não vender Um preço desonesto Até porque Eu tenho uma reputação A zelar E como eu falei Pra vocês Eu comecei Como um colecionador Tem skins Que eu coleciono Que são tipo Um pet Cara Porque eu gosto Que gostasse Do meu cachorro E são skins Que me fizeram Estudar muito Sobre o mercado Ter a experiência Necessária Pra ajudar Outras pessoas No momento Em que elas Querem montar Uma boa coleção Então pessoas Que vem E procuram Pra querer montar Um inventário Mais legal Um kit de luva e faca Por exemplo Teve muita gente Que comprou Diamond Jam Comigo Quando elas Estavam valendo Pouco acima Do mercado E hoje As pessoas Sabem que a faca Vale muito mais O dobro Às vezes o triplo Pessoas que às vezes Querem comprar Um item específico Do meu inventário Ou um kit Do meu inventário Que sabem Que não faz parte Da minha coleção Eu dou todo o auxílio Todo o suporte Faço um preço Geralmente abaixo Do mercado Um preço super justo E também pessoas Que precisam vender Seus inventários Suas skins Pra talvez pagar Alguma conta Alguma emergência E sabem que no futuro Se elas quiserem comprar Alguma skin comigo Eu vou estar lá também Pra ajudar elas Meu foco não é E nunca vai ser Vender skins Eu não sou uma loja De skins E eu não faço Muitas vendas Às vezes eu até Digo pras pessoas Que eu não vendo skins Porque não é o meu business Vender Meu business Está sendo realmente Comprar E eu comprei recentemente Muita, mas muita coisa Tem uma história de Unity Que eu nem mostrei pra vocês Mas é uma história de Unity Que eu estava guardando Aproximadamente 70 mil dólares Em skins E elas vão entrar Em uma grande trade Parte delas Já foram embora Tava ali uma história De Unity Mano, recheada Agora sobraram Algumas outras skins Que eu não necessariamente Vendi Mas elas vão entrar Realmente numa trade Uma troca de itens Dinheiro Por um único item E eu não vou falar mais nada Em breve Eu revelo pra vocês O próximo item De coleção Do meu inventário No CS Aguardem Do meu inventário Do meu inventário